O Blue Sandi One Piece Enigma Bora ver, bora ver O chat pediu de monte Falaram que esse é brabo Então vamos ver qual é que é Vamos começar Terceiro príncipe Eu nasci no mesmo dia que meus três irmãos Mas não somos iguais como filhos Enquanto eles são tratados como filhos perfeitos Eu não Eles ainda me tratam como lixo Mãe Diga não tenha arrependimento Mãe Me sacrificou pra eu ter sentimentos Por que me prendeu aqui tanto tempo Você tem vergonha até do meu nascimento Então me joguei no mar Não vou olhar pra trás Se não me quer como filho Eu te quero como pai Caralho, né? Mas a cena é montada O navio em paz Nós dois a afundar Naufragados é uma tempestade Depois de passar a fome tantos dias Eu entendi o valor da comida Algo que não se deve desperdiçar Eu tirei sua perna e seu sonho Então seu sonho eu vou levar Você conhece o alvo sonho de todo mundo Eu tenho um sonho e meus princípios O nome da nova desperdiça De ser um amigo ou inimigo O homem ninguém merece passar Cada sujeito eu não vou entrar Minha lealdade é até Se a esse restouro de ameaça Eu só preciso usar minhas pernas Minhas mãos são sagradas Não são feitas pra lutar Mas que cozinheiro terá medo de se queimar Que você defendeu a pessoa errada O fim me mostrou uma nova jornada Eu percebi quando que do meu sonho Eu desisti De pedirmos nossos sonhos Porra, vibra, honra que você vai Muito obrigado Porra, lindo demais, hein? Você ter sido meu pai Mas agora eu devo trilhar Me aventurar Com chapéus de palhar Eu tenho sonho É o mar se juntar A mudança do Da luz do Do encarnecer pro dia brilhante Eu não quero fazer Eu sou só a sentir Eu não me neguei Na pele brilhar Queimar Enquanto eu sonhar Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor Eu não me aparço É o mundo sofreu Sua vida inteira Não me soa mais do que navegadora Você é nossa companheira Entrando na Grand Line Fizemos promessas em torno de um barril País que não sofre rumo a guerra civil Nós sempre amando Bruno Se você não me envio Vencer, vencer Viver por você Veja o X no braço Você está na cama Mesmo de longe Na terra brilha Nós vamos seguir Nosso sonho Você quer me matar O meu cigarro acender Onde eu não sou Vem se despedindo o quê? Cara, toda a jornada flor, todo ar, dark mark. Interessante o tempo completo da jornada de cada um. Eu não entendo. Essa cena é triste, né, velho? Oh, Google. Oh, Google. Simplesmente rendia música aqui. Simplesmente rendia música. Simplesmente rendia música. Oh, Google. 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 Surreal, surreal. Pesado, hein? Toda jornada. Caralho, a guitarra. Impressionante. 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 Absurdo, absurdo. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau. Tchau. Tchau.